Então se vamos fazer isto, vamos fazer isto. O que vamos fazer é isto. Quem me leva os meus fantasmas? Quem me leva a minha alma? Quem me leva a minha alma? Quem me leva os meus fantasmas? Quem me leva a minha alma? Quem me leva os meus fantasmas? Aqui não passa nada. Ai, os caralhos, os caizinhos aqui há à roda, estou farto delas, porque eles não têm culpa, vivem num mundo que não foi feito para ninguém, em especifico, está ali uma gruta, e em que todos tentamos viver, e não conseguimos, e na tanta, o que eu andei à procura dos rites, dos rites, aqui em português, se diz, rites freixos, não, é uma planta que cresce junto a lagos, e rios, tem um bom, agora não me lembro, mas é de ir ver a Youtube, ou ao Google, vou ver ao Google, ou não, vou ver ao Google, não sei se vou ver ao Google, se calhar não vou ver ao Google, portanto eu tenho de, para editar, tenho de juntar o som todo primeiro, e só depois então, editar, portar em cor, 17 cactos, simbomba, hoje está a noite de ser, parece, pico, opa, entretanto vou fazer mais, vamos ver, só ver se está tudo a gravar, agora, este não está a gravar rigorosamente, ah, mas está a gravar assim, ok, este está a gravar que nem um doido, acho que o outro transformou no robô, está a ficar de noite, já está, já se está a sentir uma certa brisa, a subir pela camisa, portanto vou regressar em breve, apanhar só mais alguns cactos, e gosto também de fazer cerca este cactos, faz-me sentir seguro, ah, já temos amigos ali, por aí, a minha procura, a minha pergunta, é por até pessoas que nos procuram, e na tantos cactos, e na tantos cactos, qualquer dia aparece um Creeper, a dar-me umas boas vindas, a dar-me um abraço, isto está muito escuro, pois, não se quer iluminar esta parte, e esta escuridão toda, que escuridão é esta? Ah, deixa-me ver, tem um nível de luz, é o R L penso, acho que 15, 15origine é bastante... 15, 15... 15... Não, é o V L, 13.1 まansas, Wonderful! Até aqui já podem aparecer monstros e certamente que apareçam. Vou for oito, já deve dar para aparecerem monstros. Sete, aqui já dá. Preciso iluminar muito bem, muito bem. O nosso motor vai levar dançado. Ai, isto já fez. Não podia. Se este aceita. Se este aceita derva. Vamos ganhar umas esmeraldas. 19 por uma esmeralda. Tá bem. Vamos montar. Depois para acordar o som é que vai ser engraçado. Ai é que eu quero ver. Ai é que eu quero ver. Oh, oh, oh. Tão divertido falar sozinho. Quer dizer, não é bem falar sozinho. É falar para a internet. Para vocês, caros ouvidos. Vamos por cactos. Continuar na nossa muralha de cactos. Continuar na nossa muralha de todos. Ah, vá aqui. Nós também lá a mãozinha. Pronto. Não fiquem tão... Aterrorizadas. Não sejam tão vacas. Não sejam tão vacas. Aqui o golem está a dominar a cena completamente. Não posso parar em cima dos quadros, pois não. Não. E os aviso não querem saber. Afasta o tio. Jesus. Havia de iluminar. Pois... Ué, ué, ué. Ué, vá lá. Vais-me lembrar um colega meu. Que eu tinha. Na escola. Que... 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 Gostava muito de andar... Atrás de mim. Estar-me a cabeça. E eu fui chiatá-la. E depois tinha um amigo mais velho. Que era um bully. O bully. E desia ao bully para me vir a... Bater. Que era para eu estar com ele. O que aconteceu aqui. Aqui. Pois isto não é... Isto é estúpido. Isto é claramente estúpido. Falha-me Deus. Falha-me Deus. Tachas. Fazer mais uns paus. Fazer mais umas tochas. Está bom. Tachas. Tachas. Agora eu queria disto. Para fazer... Isto. ... O que é isso? O que é isso? Já acabou a brincadeira Da areia dispensa Areia batuteira Toque Iluminar isto até me vai parecer que é dia Vai parecer de dia Fiquei com uma queimbra Estava com a perna cruzada Para ter classe Eu gosto de ter classe enquanto estou a jogar Só que a classe faz mal a saúde Porque corta a circulação Vai lá para baixo Não aproveche, adeus Ok, vou por aqui a nossa barreira Esta barragem para outra margem Assim, mais ou menos aqui Aqui deste lado não tem nada Este lado está totalmente desprotegido Totalmente desnudada Fiquei com a sessi Já deve estar bom Está razoável Se parecem tudo Do nada Do nada Nunca percebo qual é que é o momento certo para acertar nas aranhas Claro que o golem está aqui Virem as costas, nunca saber Ainda nem apareceu o sol Já está a aparecer Está muito bem Isto é que foi divertido fazer estas barreiras Mas ok Não gosto de caras Aqui 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 É ali Aqui Fiz fechar fazer um circulo Mas Não tenho mais cactos Mas Espera aqui Estes cresce Depois fazer uma Captação Fica tão bonito É tão lindo É tão lindo Estou a gravar tom É tão lindo Estou Isto agora vai ficar no espectáculo Vou Ampliar o som Eu tenho som aqui Na boa Não preciso ir tão longe Vamos por aqui Portanto Em cima Estava-me a divertir a brava Em cima Vou tirar então Alguma coisa Vem facilmente Até aqui E chega Depois posso Começar a fazer um circulo Naquela direção Um circulo Assim Assim Suave Natural De colocar Eu sei Então Estamos Esco Do E Esco 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 Estão no primeiro teste, se calhar é melhor parar de me divertir. Estou a divertir. Estas caças todas amarelas não ficam muito brumitas. E se eu fizesse uma cena qualquer, uma decoração de anteriores? Uma decoração de anteriores? Vou soltar por cima de um bocado. O espinho do jovem. Olá! Estão a fazer o amor. Então foi aí que vocês foram ter. Estão a ver se apareceram-se. Vou pôr aqui uma pedra. Talvez mesmo um buraco chamado furinho. Uma saída. Está ficável. Já está a noitecer. Como é que é possível? Está ficando de novo. Está ficando muito bem. Está ficando muito bem. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Não é um, não entendo. Não, 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 não. Não, 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 não compensa, tentar perder coisas para ficar com cactos, tentar perder armadura encantada para ficar com cactos, não compensa. Vou cortar aqui uma lenha. Já deve estar tudo, já está aqui. Agora planta-se mais uma palmeira a crescer no deserto e tanta tralha que eu tenho. Agora corto todas. Planta. A sua manteiga preferida, que não é manteiga, é o... O extrato gorduroso qualquer, qualquer gordura. A cor de rosa. Falha-me Deus, está tudo aí para aquele lado? Falha-me Deus. Falha-me Deus, não, 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 não. Aia que espetáculo era para isto. Que linha suave. Ai que ótimo. Que espetáculo! Nós vamos acabar primeiro a... Contar no perimetro, sem desistir de ser o perimetro. Que era o que a gente chamava nos paraquedistas. Onde eu não andei. Eu gosto de deixar estes imperditos, que é para dar aquele aspecto natural. Aquele aspecto de fungos velho, então se vai perceber. Está a perceber? Como é que vou fazer isto? Podia deixar-me logo do lado de dentro e aí ficava... Fica moeda natural, fica moeda... Não sei, há desde certo! Há desde certo! Porto! Vamos por aqui, muito estranho o céu. Estou com o voeiro ligado. Percebo... Será das céticas? Será do céu? Não... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Nem sei... Mas se calhar podia tirar a armadura. Eu depois faço outra... Isto é qualquer coisa aqui, não é? Isto é uma morra ou é um poço? Sim, até parece uma cena egípcia dos tempos pré-muçulmanos, pré-muçulmanos, não é? O que eu queria dizer? Ué, é do lado do mau mene. Mala, mala mene. Agora já está. Em vamos lá. Tchau, tchau. Isto é uma coisa divertida, isto jogou o vicio, vou ficar com fomeca, daqui a pouco vou lanchar, vou mandar uma lanchada, primeiro o que é, talvez uma torrada sobre pão, fogoinha, vamos dizer torrada, já não como uma torrada há tanto tempo, há tanto tempo, eu tenho que encher isto com qualquer coisa. Vou encher com, vou encher com terra, e depois cobrir com areia, e tirar esta terra daqui, meu Deus, corre agora. Fiz fixe, era por isto tudo com pedra no chão, já estou a fazer projetos para o Minecraft, esta pedra esquisita, feita de areia, gente, junto de areia faz com pedra. Quatro mochinhas de areia, juntas, foda, uma pedra sólida, um cubo, só disse, pedra, que assusto. Então, é que eu gosto, que eu tenho, é que eu gosto, que eu uso. E viste, cois. E que, sim. Fazer uma encosta suave, fácil de subir. Os monstros. Oi, estão eles, estão eles. Foi um creeper que fez esta bela. Este é o trabalho aqui. Eu ouço-te, animal, eu ouço-te. Fazer, assim, uma cena mais arredondada. O estético é muito importante no Minecraft. Muito importante. Agora, o poço precisava de uma certa base à volta. Uma escada para subir. Não sei. Vamos comer esta carne de zumbi aqui, da onde vai ser, hoje, de vontade, carne de zumbi. Deixa-me ver, isto ainda grava. Se isto ainda grava o Java. E grava, que é uma maravilha. Que é uma... Oi? Masneira. Que é uma maravilha. E se eu passo agora e vi se... Se... Está tudo bem. Vou parar e ver se está tudo bem. Ok. E se eu passo agora e vi se eu passo agora.